Não tem certeza de como realizar o cálculo do salário maternidade da sua cliente? Então fica comigo que eu vou te mostrar como é simples no CJ. Já estou com o CJ aberto. Vou selecionar o novo cálculo, escolher pela opção do cálculo previdenciário de concessão e clicar em começar. Depois vou buscar por benefícios não programáveis, colocar o nome do cálculo, selecionar a data da DIP, escolher a espécie de benefício, escolher qual a situação de trabalho da mãe, se empregada ou trabalhadora avulsa com remuneração variável ou fixa, ou empregada doméstica ou segurada especial, contribuinte individual facultativo ou desempregada durante período de graça. Vou selecionar essa opção de contribuinte individual e gerar o cálculo. Na próxima aba é só selecionar os períodos de contribuição. Você pode tanto adicionar manualmente quanto importar os salários do KINIS em PDF retirado do portal Meu INSS, carta de concessão, salários devidamente importados. Na aba abaixo você vai ter acesso ao resultado da RMI. Depois é só exportar o resumo e enviar em PDF ou XLS a sua cliente. Viu como em menos de um minuto você consegue fazer o cálculo do salário maternidade do seu cliente? Espero ter ajudado e até a próxima!